Em janeiro, a gente faz a operação Féria Segura, onde a Polícia Militar incrementa o seu efetivo nas MG, nas rodovias estaduais, para poder fazer as operações policiais de blitz por trânsito, em que a gente está saindo ou adentrando no município de Manhã Sul, em toda Minas Gerais. É uma operação bastante efetiva, que tem retirado drogas, armas do nosso estado e do nosso município. E dentro também desse cenário mais amplo, de operação Féria Segura, a Polícia Militar também passa algumas dicas de segurança, tais como a gente percebe que em janeiro a cidade de Manhã Sul, especificamente, fica bastante vazia, vamos assim por dizer. Nós não temos aqueles estudantes, não temos o período de aula, que tanto lota as nossas ruas, até mesmo o nosso comércio tem uma desacelerada. Então, a gente percebe que alguns imóveis ficam sem os seus moradores, que estão em viagem. Então, a gente sempre dá algumas dicas, como comunicar ao seu vizinho que irá viajar. A gente percebe que hoje, infelizmente, tem esse distanciamento com o seu vizinho. Muitos aí, na mesma rua, não sabem quem é o seu vizinho de porta, até mesmo um prédio, um apartamento. Isso dificulta muito na questão de segurança. Porque, se você conseguir ter um bom relacionamento com o seu vizinho, ele terá condições de, pelo menos, ao perceber algo de estranho na sua residência, ou ligar até mesmo para você, ou acionar a polícia através do 9-0. Então, a gente sempre reforça essa dica de segurança. É comunicar a um parente seu, pelo menos, ou a um vizinho, a sua ausência por alguns dias, caso ele denote, ele observe qualquer movimentação estranha, que ele ligue de imediato para o 9-0. Outro detalhe, não deixar luzes acesas o tempo todo. Então, a pessoa, eu vou, para poder evitar que o marginal perceba que minha casa está vazia, eu vou deixar uma luz acesa. E o marginal sempre observa. Ele observa que a luz está ficando acesa, que a calçada está ficando empoeirada, o jornal está acumulando, algo nesse sentido aí. Então, o marginal sempre observa. Então, é importante, tendo a possibilidade de você deixar a chave com o parente, com o vizinho, para que ele possa entrar no seu imóvel, ligar alguma luz, apagar outra, para que isso não demonstre que a casa está vazia. Então, essas são algumas dicas básicas.